Era uma vez, um guerreiro que sempre reclamava de seu boneco ser muito fraco. Com sua sede de justiça, ele sempre quis ter poder para combater o mal, mas isso nunca acontecia. Um certo dia, o guerreiro finalmente conseguiu sua poderosa arma mais 11, e com sua terceira classe, foi em busca de justiça e batalhas na Arena de Helios. Enflurecido por continuar sendo derrotado pelo mal, ele disse. Porra, velho, que desgraça, meu irmão. Porra, dá um ódio, velho. O cara até com a terceira classe não tira dano, meu parceiro. Pô, quero ver só como é que a RS vai ficar no bagulho. Pô, demais 11 não tira dano? Que que é isso? Palhaçada é essa, meu irmão. Que puteia, que desgraça, rapaz. Neste mesmo dia, nosso guerreiro Tsuriji conheceu as forças do balanceamento, em que foi bufado de maneira surpreendente, e desde então, está na luta para combater as forças do mal. Assistam a seguir, a sua grande demonstração de poder de nosso herói Tsuriji, a lenda viva! Assistam a seguir, a sua grande demonstração de poder de nosso herói Tsuriji, a sua grande demonstração de poder de nosso herói Tsuriji. Assistam a seguir, a sua grande demonstração de poder de nosso herói Tsuriji, a sua grande demonstração de poder de nosso herói Tsuriji, a sua grande demonstração de poder de nosso herói Tsuriji. E aí pessoal, aqui é o Kogani, se vocês gostaram desta dublagem do vídeo, se inscreve neste canal, dá like aí e compartilha com seus amigos, ok? Valeu!